Oi, minha gente, minha gente! Tudo bem? Uai, mãe, não vai na frente, não? Tudo bem com vocês? Nós estamos saindo, eu, minha mãe e meu irmão. Estamos indo fazer... Tá quente aí? Tá. Tá muito quente, né, irmão? Nós estamos saindo pra... Governador Valadares. Só pra variar. Nós estamos indo fazer compra. Tudo bem, minha mãe? Tudo ótimo. Tudo bem, meu irmão? Muito bom, maravilhosamente bem. Graças a Deus. Nós vamos ali comprar umas coisas. Tô deixando... Hoje é domingo, minha gente. Tô deixando ali as crianças com a minha cunhada. E meu pai também tá em casa. Levar a criança, não. Porque criança, quando você leva pro supermercado, sua conta fica dobrada, né, mãe? A gente deixa a criançada em casa. Ai, ai, ai. Aqui até que eu tô tendo essa opção, né? Quem diria? Tem uma porta aberta? Ué, é a minha. Pronto. É... Quem diria, né? Tem essa opção de deixar a criança em casa, né, mãe? É sair. Mas é rapidinho, gente. Nós vamos comprar umas coisas lá. E aí nós vamos aproveitar que essa semana que vai entrar, amanhã, né? Nós temos um monte de coisa pra fazer. Um monte de projeto, né, irmão? E aí nós vamos aproveitar hoje lá e fazer essas compras. Que aí amanhã nós já vamos começar ali umas coisas que precisamos fazer. A galinha! Ui! Quase que eu tropei uma galinha. Quase que eu tropei uma galinha. Hein, irmão? Meu Deus, eu ia pegar ela e dava um caldo, mãe. Bem aqui da vizinha, gente. Pertinho aqui de casa. Já chegamos. E o bom desse mercado é que ele tem um baile do estacionamento. Ali na frente tem o Subway, mas nós não vamos comer sanduíche, não. Tem até lá em cima, o estacionamento lá em cima. Olha aqui tudo, gente. Muito grande, muito bom. Olha. Cadê a listinha? Você trouxe a listinha e a listinha tá aqui? Ah, a listinha. Tá igual eu. Ah, então da luz. Nós vamos ver, vamos lembrar que precisa, aí a gente pega, né? Nós vamos começar pelo... Coisa de limpeza. Porque outro dia, eu tava lá limpando lá e falei, mãe, cadê os produtos de limpeza? Não tem. Nós vamos começar aqui pelo sabão. Minha mãe pegou dois desse daqui, neutro, de coco, né? E vamos levar um desse daqui que eu tô... Falei, calma, mas vamos levar um pra gente ver como que é? Apesar que eu já tô vendo aqui que ele tá mais... Mais ralo. É 1,87 esse e 1,99 de lá. Aí a minha mãe pegou um desse pra gente tirar. Um homo? Vai levar um homo? Tá calma, né? Tá calma? Hã? Esse daí? Quanto que tá esse? Você já usou dele? É bom também? Então leva um. Esse aí, esse aqui é cloro, né? Aí o cloro aqui. Quanto que tá o... R$17,99? Cloro ativo. Tá água sanitária. Hã? É água sanitária. Cloro, cloro. Nesse caso. Água sanitária é esse. A senhora usa desse, né? Que a senhora pega. Esse aqui, comendo de lá, vem desse aí, né? Esse aqui? R$17,99. Esse é R$4,99. Vai esse aí? Vai esse aí? Então vamos levar um refri. Diz o meu irmão que esse uai é bom, o Guaraná. Então vamos levar. R$3,29. Peguei uma escovinha. R$15,99. R$15,99. Uma escovinha aqui com a minha mãe. Escovinha de vaso, né? Básica. Que a dela tá ruinzinha. Peguei uma. E agora, mãe? Macarrão? O que nós precisamos aqui no macarrão? Macarrão, macarrão. Hã? As crianças comem macarrão. As crianças comem também. Hã? Qual? Esse aí é pra rechear, sabia? É. Por isso que ele é grandão assim, ó. Ó, a barquinha, né? Ele é grandão, aí você pode rechear. É R$9 cada uma, não é? É R$9 cada uma, é. Não, isso aqui é de acrílico, mãe. Isso é acrílico, tá? Você tá pegando com cuidado? Você tá achando que é de coisa? É acrílico. É. Por isso que tá esse preço. É, R$9. Aqui, Cléber. Isso que eu queria, ó. R$3,99. O borrifador, gente. Eu tô querendo o coiso de borrifar. Só que eu falei com a mãe. R$3,99. Eu peguei um que tem produto. Aqui. Peguei esse com produto. Usa esse produto e depois dá pra usar o vidro com outra coisa. Né, minha gente? Eu não sei se em outros lugares tem. Ó, mãe, aqui tá na promoção, ó. Ou é daquela que nós pegamos? Acho que foi dessa que eu peguei. Pegamos um pacote de buchinha ali, mas foi dessa aqui também. Ok, o que mais? Não, não. Aqui nada, não. Bateria, não precisamos, não. Ralinho de coisa, não. O que vocês tão olhando? Ponto de verdade, gente. Olha, vocês vão dar um copo desse. Ai, vai ficar todo, todo. Eu gosto. 15. 15. Benjamin é o filho do meu irmão. Que vai vir nos visitar. Passa o Natal, né, mãe? Bonito, né? Bonito. Tá quanto? 20. Olha o que você vê. Aperta o que você vê. Olha o que você vê. É. Não é forte, não. Deixa eu mostrar aqui a Nutella. O valor da Nutella. 20 reais. Gente, o pequeno, que tem 350 gramas. E o grande, 34,99, ó. E o pequititico? 7,99. Aqui no Brasil, isso aqui... É só de vez em quando mesmo. Né? Leite condensado, mãe. Precisa, não? Ó, isso aqui tá na promoção. Isso aqui é muito gostoso. O bisco tá na promoção. Ah, não. Vou levar um. 2,99. Né? Será que tá na promoção, gente? Ou eu tô errada? Chocolate... É, aqui, ó. BIS. 2,99. Agora tá com essa placa aqui 2,99? Tá... Não sei se vocês estão querendo nos enganar, hein? Peguei lá dois bis. Não entendi muito se tá realmente a promoção ou não. Mas eu acho que as plaquinhas até é tudo assim mesmo. Coloca essa daqui. 3,99. Daqui também é 3,99. Não sei, mas minha mãe pegou um. Vou na parte dos vinhos. Vamos ver aqui, gente. Dá uma olhada, né? Não custa olhar, né, minha gente? Não custa. Aqui atrás tem uma parte bonita, gente. Olha aqui. Olha, mãe. Mãe, mãe. Ali, mãe. Tem orquídeo enfeitando. Que coisa mais linda. Não sei, não. É feito o render. Tá aí pra vender mesmo, né? Será que tem preço aqui, gente? Não sei. Isso aqui não tem... Aqui não tem preço na coisa, não. Olha aquela lá. Gente, olha. É de verdade. É de verdade. É de verdade. Será que o preço tá embaixo? Mãe, que lindas, né? Olha, olha. Olha aqui elas lá. Olha ali. Não abriamo olhar o vídeo ou as orquídeas? Cleverson. Nós íamos aqui e foi olhando as orquídeas. Que lindas. Piramos. Piramos. Vamos lá. Nossa, mãe. Cada uma mais linda que a outra, gente. Essa aí que você tá querendo olhar? Delicada. Gente, deixa eu dar um close pro pessoal. Olha aqui que delicadeza. Olha. Por que você vai botar o preço nela? Ai, agora que não sei, né, mãe? Por exemplo, essa é a mais bonita. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho... Nossa, mãe. Toda a luz. Eu encantei com aquela de lá com o centro. Ela é rosinha clara, mas o centro dela é escuro. Encantei com aquela de lá. A mãe gostou dessa clarinha. Deixa eu mostrar pra vocês qual que eu gostei aqui, ó. Ó, gente. Que beleza. Ai, que linda. Esse é um vinho bom? Toro louco. Toro louco. Quanto que tá o toro louco? Ah, 53. É, eu quero não. Obrigada. Ah, vou passar. Tadinho. O irmão veio... O irmão veio tanto feliz. Você tá brincando? É mesmo? Meu irmão tá falando que é só decorativas, gente. Por isso, então, que elas estão sem preços. Nossa, a coisa mais linda, viu? Capricharam aqui nessa parte, viu, gente? Tá muito lindo. Eu queria um... É um branco. Cleberson. Era um branco. Vim um branco. Que eu vim olhar e tô encantada com as orquídeas. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é o Travessa do Chile. Tá de... Travessa. Tá de... Travessa aqui. O nome. Ah, travessia! Eita, mãe. Só tá enxergando o velhinho. 19. 19 que tá, gente. Pra ser bom, né? Né? Esse aqui eu vou gravar especialmente pro Coração, que sempre comprava pra gente lá, ó. Casal Garcia. Aí, Coração, Casal Garcia tá R$69,00 no Brasil. Tem este, Rosé, Casal Garcia. E esse Sweet. Deve ter mais algum por aí, será? Talvez tem... Ó, gente, tem muita coisa. Tem muito vinho, ó. Aqui o outro, ó. Ah, esse aqui que a gente sempre comprava, ó. Coração sempre comprava lá. R$69,00. Eu vou levar uma. Eu vou pegar... Eu acho que é de banho, deixa eu ver. É, é, toca de banho, ó. Toca de banho, é. 16? 16, eu vou te dar hoje. 16. Essa tem essa mais barata aqui. Ixi. Essa daqui é daquelas que não segura nada. Essa daqui tá parecendo que não tem nenhum elástico direito. Mãe, olha a quica fininha. Essa daí é de banho? Toca de banho. R$11,99,00. Uai, por que que essa daqui... Não, vamos levar essa daí, então, ué. Essa daqui tá com cara... Tá com cara boa, não tá? Tá. Então vamos levar. Eu vou levar esse aqui. Então pega. Vamos. Quando que tá ele? Gente, esse aqui que a mãe pegou, eu acho que ele é concorrente do Febo, né? R$2,99. R$2,99. A rosca famosa. A rosca famosa aqui, gente, ó. De governador Valadares. R$18,00, ó. É gostosa mesmo, mas é R$18,00 também, a bicha. Né? Vou levar uma outra. Ou você quer levar, irmão? Não tem. Ah, essa nem come, né? Não, eu gosto de comer. Ó. Esse aqui é pãozinho de... Tipo cachorro-quente, né? É. Ó, gente, eu vou pegar. É do de cá, ó. Rosca de coco. Ok. R$5,99. Dá pra levar um tantão, né, mãe? É a minha cunhada, gente. Eu fico rindo. É a minha cunhada que gosta de pegar daquela lá. Né, Cleber? Ela gosta, não gosta? Não, vou levar mais. Ou então a gente vê o que mais que tem aqui, ué. Né? Mas pode pegar duas dessas. Que tem sovadas. Gosta do sovadão também, gente. Pão sovado, sabe? Esse aqui é o sovado, mãe? Parece que tá diferente. Não tá? É o sovadão. Ah. Panetone tá de vinte e um. Chocotone, né? Chocotone. Meu irmão tá me contando aqui, gente. Do copo. Desse copo aqui que você coloca a bebida e nunca esquenta. Nunca esquenta, mas também duzentos quanto, ó. Um copo desse aqui. Cento e noventa e nove. Tem... Ah, é porque é mais... É porque esse aqui é menor, né? Cento e cinquenta. Hã? Daqui é menor, gente. Cento e quarenta e nove. Mãe... Mãe de Deus. Que copo da Nath Karen é esse? Meu Deus do céu. Vou correr daqui. Quero nem saber. Eu não bebo. Né? Vamos pras carnes. Vamos ver o que que tá de promoção aqui nas carnes. Aí, gente. O pé de galinha tá barato. Cinco e noventa e nove. Nossa, vocês não tiram a unha, não? É a gente que tem que tirar? Ó, cinco e noventa e nove o quilo. Aqui tá dezessete... É, seis. Aqui tá... A asa tá dezoito. Um quilo. Eu acho que eu achei. Eu tô aqui nas carnes procurando... É peito isso aqui? Carne congelada de frango sem osso. Filé de peito. É. É o peito. O peito. Um quilo tem aqui? Em cada bandejinha, né? Olha lá, ó. Quinze e noventa e nove. Ah, vou levar. Esse mês que eu tava procurando. Feito de frango. As crianças gostam. Então eu vou levar. Achamos, gente. Aí. Aqui na frente tem, ó. Cinquenta, mãe. Que talha, ó? Tá cinquenta. Ixi, essa daqui já tá até feia. Eu dou. Eu acho que as ficam aqui no ar-condicionado direto. Ah, tá. Coitadas. Mas tem mais. Ó, que lindas, ó. Pra plantar, mãe. Olha aí. Azaleia. É azaleia? Aqui é azaleia. A mãe conhece de flor, viu? Azaleia. Olha que azaleia bonita. Nossa, que linda. Tá quanto elas? Ó, tá vinte. Tá baratinha. E até pimenta, gente. Morrendo. O que mais que tem? Nossa, eu acho lindas essas rosas miudinhas, mãe. Essas daqui é das miudinhas. Nossa, que esfolhagem mais linda. Essa aqui é o quê? Você não conhece? Ai, meu Deus. É vergonha. É, não é? Ali, ó. Begonha, gente. Olha que linda. Nossa, mãe. Olha que essa aqui. Não, uma mais linda que a outra. Aí a senhora pira, né, Dona Ofmira? Eu também. Nossa, gente. R$7,98. Eu vou levar umas maçãs. Porque, ó, tá na promoção e a Adra gosta. Nossa, tá miudiquinha. Tão miudinhas, mas vou levar um pouco. Tá bonita até, não tá? A uva tá na promoção também. R$3,99. As crianças gostam também, né? Vou levar um pouco. Ó, essa daqui. Ah, tem essa também, mãe. Ah, vou levar a verdinha mesmo. Já saindo. Gente, quando chega lá em casa, espalho lá, né? E mostro pra vocês. Agora nós já, eu e minha mãe, paramos aqui numa farmácia. Eu preciso de mais repelente. Aí a minha cunhada falou assim, compra um em creme. Porque o spray, gente, eu tô borrifando assim, tá ardendo pra caramba. E aí eu usei um creme da minha cunhada. Show. Proteção eficaz. Que isso? Aí nós são repelentes. Ó, já achei, gente. Não é do dela, não. É diferente. Mas é em creme. Esse é pra criança. Seis horas também só. Vou comprar aqui mais, sabe? Porque eu tento... Ah, mãe, é desse aqui. Aqui, ó. Achei. Desce aqui, gente, ó. Que a Cláudia tem. Nove horas. Que eu passei ali agora com o dela. Não ardeu. Ela falou, não vem creme, não arde. Agora o de borrifar assim, eu... Ele tá R$3,99. Eu acho que eu vou levar desse aqui, então. Tem mais aqui, ó. Mas é spray também esse aqui, né, gente? Nós viemos ali na frente, da esquina ali da farmácia. Aí meu irmão me trouxe aqui pra mostrar essa esquina, ó. Ele tinha um bar bem aqui, gente, ó. Foi aqui o seu primeiro bar, então? Só que não deu muito certo. Quebrou, gente, por causa da pandemia. O cantor ficava bem aqui cantando. Bem aqui fora? É. Ah, que legal. E aí o povo já tava. Ah, tá. Meu irmão tá me explicando que ali não quebrou por causa da pandemia. Ele saiu dali, que era um lugar menor, né? Pra ir pra um lugar maior, gente. Aí pro lugar maior não deu certo, infelizmente, por causa da pandemia, né? Muita coisa que, infelizmente, tava começando, né? E aí a pandemia veio e deu toda, né? Que ele fechou, deu problema, né? Então, o que você acha que você chegou de café da tarde? Gente, nós chegamos assim já bem recebidos, né, mãe? Chegamos de volta com cheio de café. Aí destampamos bolo que a cunhada fez. Bolo e broa. Ah, cunhada. Broa? Broa de quê? Broa de queijo com goiabada. Não. Sim, isso aqui é bolo. Meu Deus, danada. Danada. Ai, quentinho, gente. Eu quero uma nora dessa, mãe. E esse aqui? Sobrou um pouquinho de massinha? Você fez uma pequenininha? Eu não gosto, ele gosta de queijo só. Ah, tá explicado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, que a minha câmera tá ali e desliga. Ó, compramos os pães até que vocês viram, né? Um salvadão, duas roscas. Três. Eu peguei três bandejas de peito de frango que as crianças gostam bastante. E esse tão difícil pra comer aqui, né, mãe? Fala a verdade. Tão difícil, viu? Meu irmão já tá tomando café, eu já vou. Daqui a pouco. Peguei maçãs. A mãe que ainda tem umas ali na geladeira. Meu irmão pegou um sorvetinho. As crianças gostaram desse sorvete demais, gente. Aí meu irmão pegou outro. Esse arroz tava na promoção. Pegamos. Pegamos só um pacotinho de feijão preto. E depois lá na frente eu falei, mãe, eu acho que devia ter pegado mais feijão. Sabe? A gente acabou não pegando. Uma canjiquinha pra gente fazer aí com uma costelinha depois. Ou sei lá. Minha costelinha é melhor. Eu prefiro, né? Minha mãe gosta muito disso aqui. Aí eu falei, ah, mãe, então pega uma granola. Ela disse que gosta bastante. Peguei um vidrão, gente, pra fazer suco, ó, de caju, que as crianças gostam muito. Esse vocês viram. Salgadinho. Esse aqui pras crianças. Aí eu trouxe esse vinho, né? Resolvi trazer o travessia. Vamos ver. Peguei dois quilos de maçã de peito pra fazer com caldo, que as crianças gostam. Dois desse daqui. Estou meio que fazendo a vontade deles, sabe? Porque estão sentindo também, né, gente? Essa mudança de país, sem o papai. Eu tô fazendo, né? Comprei dois desse daqui pra eles. Salgadinho desse. Desse daqui que eles gostam. Também comprei. Ali é o macarrão. O que mais? Milho verde. Comprei duas latinhas. Uma uva. Comprei esse aqui também. Shampoo. Condicionador. Um pacote de papel higiênico. Esse aqui vocês viram que eu peguei. Esse aqui também vocês viram a toquinha, bucha. Sabão. Três desse. A mãe pegou... Ah, não. Três IP e um limpol. Vamos ver se o limpol é legal. Um pinho de lavanda. Manteiga. Um grande de royal fermento. Um piracanjuba. Chinelo, né, que o Adria tá sem. Perdeu dele. Três escovas de dente. Barra de sabão. São... Quantas barras vem aqui? Ó, cinco. Cinco. Um creme dental pras crianças. A mãe pegou dois desse daqui. Esse aqui vocês viram. Esse, né? Esse aqui. Buchinha. E... O que mais? Só, né? Ah, eu peguei uns negócios na farmácia. Cadê, mãe? Os negócios da farmácia. Ah, tá esse aqui. Peguei também da farmácia, gente. Antialérgico. Peguei lá. Eu já tinha até tomado. Minha cunhada tinha comprado esse daqui, mas só... Aquele dia você comprou quantos? Quatro, né? Três. Três. Eu vou tomar novamente. Então, comprei pras crianças. Só que eu comprei a caixa agora, Cláudia. Foi? É mais barato, né? Ali é cinquenta e cinco. Vinte? Vinte com dez? No geral, é cinquenta e cinco. Nossa, bem mais... Bem mais... Mais caro. Porque eu não comprei. Comprei esse daqui, que a minha garganta tá meio assim raspando, sabe, gente? Então, comprei o mel com própolis e gengibre. Minha mãe pegou esse aqui também na farmácia. E mais esse. Ai, mas eu não falei o valor da compra daqui, né? Esqueci de falar que foi quatrocentos e cinquenta e nove. Né, brother? Foi, não foi? Que eu tinha te falado, né? Quatrocentos e cinquenta e nove. Quatrocentos e cinquenta e nove. Quatrocentos e cinquenta e nove da broa. Minha cunhada fez com goiabada. Eu acho que é... É fubá, não é? Acho que é broa de fubá com goiabada. Um cafezinho ali. Eu vou sentar e apreciar. Bom dia, minha gente. Tava ali com minha mãe. Falei que ia acordar cedo pra ajudar minha mãe e meu pai. Acordei, foi nada. Né, mãe? Porque quando o dia a gente fala que vai acordar cedo, aí é que a gente... Dá uma boia pro pessoal. Bom dia, meu povo. Bom dia, amigo. Acordei cinco e trinta e nove. E a minha mãe e meu pai, joada, já de estar... Queria ter acordado pra ajudar. Era pra poder... Só já pegar o restinho, não. A senhora lava também pra entregar? Nada. Lá embaixo já tem a vazinha de lavar. Aham. A laxeta, a laxinha d'água. E os coelhinhos de cima... Aqui é mostarda, ali é mais uma couve, lá outra é mostarda também. Olha que beleza que já tem aqui embaixo. Ó. Todas lavadinhas. Que lindo. Salsinha, cebolinha. Almeirão. Couve. Almeirão também? É. Almeirão. Eu não gosto muito de almeirão, não, minha gente. Gosto. Gosto nada. Não é pra você comer. Não é, eu gosto não. Não é esse que é amarga? Não, isso não amarga. Qual que é amarga? Não. Ah, vocês plantavam almeirão aí que amargava. Tem um, ele chama pão de açúcar. É? É. Que de açúcar não tem nada. De açúcar não tem nada. Essa aqui, você põe aí com as mudinhas dessa serraia. Ah, mãe, eu também acho que você não gosta disso aí não. Isso aí amarga também, não amarga? Não amarga, não. Não amarga, não, minha mãe, não. Teimosa. Teimosa. Ai, gente. Ai, que coisa mais linda, gente. Isso é um bruto. Pai vende a quanto, mãe? Mostra aqui a grossura. Olha lá, gente. Dois reais. Dois reais cada. Olha o pé de tomatinho, gente. Nossa, a mãe tem que pegar, né, mãe? Tem que pegar. Eu costumo vir assim, igual lá em casa tinha aquele pé lá e eu venho e como. Ele é carnudo. Aqui. Ele é carnudo. Esse aqui é pé de quê? Que eu tô olhando essa coisinha aqui. Cadê? Esse pé de quê aqui? Isso é graviola. Ah, é graviola? Aí eu pranto maracujá pra subir nas árvores assim. Ah, tem lá, ó. Tem frutinha lá em cima já. Pequena. Ali é um pé de manga carregado. Meu pai pegou de lã. E aí a gente coloca nas sacolinhas assim, ó. E aí nessa balancinha ali, ó. A gente pesa um quilo. Meu pai faz as sacolinhas de um quilo e leva. Deu só cinco, gente. Aí eu vou colocar aqui dentro. Aí eu tô perguntando ao meu pai de quanto que ele vende. E ele, não sei muito bem, não. Né? Porque ele chega lá e é meio... Você precisa ver a farra que o pai faz lá com esses trens, gente. Qualquer dia eu vou filmar. Hoje foi muito na correria. Meu pai tá saindo de manhã, bem cedinho. Então tá mais na correria. Meu pai já saiu. Aí agora eu vou tomar um cafezinho. Um cafezinho com leite hoje. Tem um restinho ainda de requeijão. E nós vamos... Vamos mais ficar um pedaço? Não. Tem certeza? Ixi, a Lele. Olha que delícia, gente. Ô, Trembone. Eu tenho tomado muito café preto, mas eu já coloquei um leitinho. Ai, meu Deus. Abaço de vovó. Quem mais vai abraçar vovó? Quem mais vai abraçar vovó? Ai, que delícia. Quem mais vai abraçar vovó? E você? Vai abraçar vovó, não? Isso é presente de Deus. Cadê o abaço de vovó? Ai, abaço de mamãe também. Que abraço gostoso. Abaço chega a ter mel. Meu. Meu. Ei, delícia. Acordou todo mundo. A minha escabeladinha acordou. Aqui, a vovó vai esquentar o leite pra vocês. Aqui. Vamos prender o cabelo? Vamos pitear e prender o cabelo? Vamos? Vamos fazer uma pitucona bem aqui em cima? Não, não, não. Viu, gente? Quem tá falando aí? Aprende o cabelo da sua filhinha. Não tem jeito, não. Deixa a mamãe prender e fazer uma trança. Não, 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 não. Um rabinho de cavalo? Não. Nada? Ei, luta. Ai, vira e mexe, tem alguém falando. Núbia, prende o cabelo dessa menina. Gente, pode tá o sol e calor que for. Não tem mexida. Pintei o cabelo dela e pronto. Não quer saber de fazer nada nesse cabelo. Nada. Ela não gosta de prender. Ela não gosta de fazer uma trança. Agora também nem dá trança direito com o cabelo dela, mas assim, dá um trancinho mais ou menos, né? Mas ela não gosta, gente. Não tem jeito. Não tem jeito de fazer um piteado. Não tem jeito de fazer nada. que ela não gosta, tá bom? Pra quem fica falando. O Betacalô, prende o cabelo dessa menina. Ô, gente, eu vou ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, né? Nesse vídeo. Nesse vídeo. E até o próximo. Se Deus quiser. Tão vendo aí, gente? Fugão da minha mãe tá lá atrás ainda, ó. Estou esperando o meu irmão. Hoje é segunda. Ele já avisou a minha mãe que vai vir, mas vai vir um pouquinho mais tarde. Porque ele tá resolvendo umas coisas lá em Valadares. E aí nós estamos esperando ele, porque... Pra ele mexer ali, né? Tem o pé pra colocar e a gente rodar ali, mexer, instalar ele. E aí sim nós vamos começar a mexer do outro lado lá, onde é o antigo fogão da minha mãe. O outro fogão, né? Dá uma... Começar a quebrar ali. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos mostrando pra vocês ali. Depois eu gravo também ali o processo, né? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar aí os vídeos aqui no Brasil. Né, gente? Espero. Aqui com a minha família, na roça. E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Não sei que dia que vocês vão ver o vídeo. Talvez já no final da semana, mas enfim. Um bom dia. E fiquem com Deus.